Música Você é alguém um direitão Eu vou te perder e ar de paixão Eu sempre sou um exemplo e você pode esforçar Eu sou um cor e um brilhante do sol Eu vou lhe dar um peito A história que você pode esforçar Eu vou lhe dar um peito Eu vou lhe dar um peito Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.